Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou trazendo minha milite para ensinar como jogar com seu amigo. Basicamente, primeiramente você vai precisar apertar nesse botão aí pequeno. Aperto para começar aqui. Daí o seu amigo vai ter que apertar nesse botão verde. Calma lá, já vamos explicar o que. Mas você vai ter que apertar nesse botão amarelo aí. Beleza, beleza. Daí tu vai criar aqui, escolher alguma fase aqui que você tenha basicamente. Que você está no level até lá. Pois é. Daí vai entrar aqui normalmente. Daí esse código aí você manda para o seu amigo. E daí ele bota lá naquele negócio lá e ele já vai estar bem aqui basicamente. Daí para começar a partida é só apertar aqui e pronto. Beleza. Batalhar aqui. Aí pronto. Aqui tem uns minutos basicamente. Se você quiser mais ou menos. É. Então, esse foi o vídeo. Tomara que você esteja gostado.